Encontrar seres de outro mundo pode ser uma experiência aterradora e mortal. Os abduzidos afirmam que foram capturados e submetidos a experimentos. Os encontros com extraterrestres podem até ter desencadeado as doenças mais graves da humanidade. O que os alienígenas procuram na Terra? Eles estão atrás do nosso planeta? Ou estão atrás de nós? Neste episódio, nós revelamos a verdade sobre os encontros com alienígenas e descobrimos por que seu primeiro contato com o extraterrestre pode ser o último. Em Alienígenas, há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobriram que o governo não quer que você saiba? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Encontros com alienígenas acontecem em várias partes do mundo. O fenômeno da abdução é o mais difícil de acreditar para muita gente, mas ele gera muito mais evidências físicas. Estão falando de provas materiais, como pegadas e também de cicatrizes, implantes e todo tipo de coisa. Dayton, Texas. 29 de dezembro de 1980. Betty Cash, Vic Landon e seu filho de 7 anos, Kobe, viajam de carro por uma rodovia isolada no Texas. A distância acima de um bosque próximo, uma luz surge no céu. As mulheres param o carro e os três descem para olhar mais de perto um objeto em forma de diamante pairando acima das árvores. Depois do choque inicial, os três retornam ao carro, mas a maçaneta da porta está quente demais. A nave subitamente emite um raio de luz diretamente sobre o carro, atingindo Betty Cash, Vic Landon e seu filho com um calor intenso. Os três ficam paralisados de terror até que um som ensurdecedor atravessa o ar noturno. Em seguida, helicópteros militares aparecem e perseguem o objeto voador não identificado. Quase imediatamente, as três vítimas do encontro com o OVNI começam a sentir náuseas, vômitos, fraqueza e uma forte ardência na pele. Betty Cash é a mais atingida, perdendo partes do cabelo e da pele. Ela é hospitalizada no dia 3 de janeiro de 1981, onde permanece durante 15 dias. Um radiologista os examina e conclui que os três foram expostos a altas doses de radiação ionizante. Por que um OVNI estava sobrevoando uma floresta isolada do Texas? E por que ele atacou três pessoas sem ser provocado? A reação do exército norte-americano talvez seja ainda mais perturbadora. Como pôde reagir tão rápido e com tamanha força se já não estivesse preparado para um encontro como esse? Estranhamente, o encontro de Cash e Landon está longe de ser um incidente isolado. 4% da população mundial, 280 milhões de pessoas, afirmam ter tido encontros com alienígenas. E muitas dessas vítimas viveram experiências terríveis. Arquivo Confidencial O incidente de Travis Walton, Arizona 5 de novembro de 1975 Travis Walton está trabalhando com uma equipe de madeireiros numa floresta do Arizona. No final do turno, a equipe está voltando de carro para o acampamento quando avista uma luz brilhante ao lado da estrada, parcialmente encoberta pelas árvores. Quando o grupo se aproxima, um grande disco prateado de cerca de 6 metros de diâmetro é identificado como a fonte da ofuscante luz branca. Walton e seus colegas de trabalho param para investigar. É uma decisão da qual Travis Walton se arrependeria pelo resto da vida. Eu cheguei cada vez mais perto, mas ele não saiu do lugar. E eu até pensei que era uma estupidez fazer isso, mas eu estava me exibindo um pouco para a equipe e eles ficaram muito nervosos e gritavam para eu voltar para o carro. Quando eu cheguei perto, ele estava fazendo um movimento oscilante. Nesse exato momento, alguma coisa me atingiu. Quando dei por mim, estava recobrando a consciência, mas estava sentindo muita dor. Eu vi uns seres em cima de mim e quando finalmente consegui enxergar melhor essa criatura que olhava para mim, eu tomei um susto. Eu olhei em volta e tinha três deles. No que estava mais perto de mim, eu tentei bater, mas eu mal podia me mexer. O meu braço estava muito pesado e eu estava fraco. De algum jeito, encontrei forças para sair da mesa. Travis foi encontrado a vários quilômetros do local da abdução e só conseguia se lembrar de algumas horas do contato imediato. Mas o mais perturbador é que cinco dias haviam se passado. Pouco depois, ele e sua equipe fizeram o teste do polígrafo. Perguntaram a cada um. Você falou a verdade sobre ter visto um OVNI na quarta passada, quando Travis Walton desapareceu? Todos responderam, sim. O contato de Travis Walton não deixou sequelas físicas, mas emocionalmente, talvez ele nunca se recupere totalmente. O choque psicológico é comum entre abduzidos. Essa experiência traumática geralmente os persegue pelo resto da vida. A seguir, por que os alienígenas abduzem os humanos e que evidências terríveis foram descobertas quando os abduzidos retornaram? O contato com formas de vida de outros planetas pode ser aterrorizante e mortal. As vítimas costumam ficar traumatizadas por toda a vida. Mas embora os danos psicológicos sejam comuns, alguns abduzidos exibem danos físicos perturbadores. As vítimas geralmente são levadas quando estão mais vulneráveis, dormindo na cama. Mark Routley, uma vítima de múltiplas abduções, conhece bem essa experiência apavorante. De repente, do nada, eu acordei, era umas três da manhã, apavorado, em pânico, paralisado. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Três seres estavam no quarto. Eu conseguia ver todos eles. Eu estava totalmente consciente, totalmente acordado. Mas paralisado de medo. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa comigo, se me imobilizaram, eu não sei. Routley alega que uma das entidades atravessou o quarto caminhando como um humano normal. Mas o que aconteceu depois foi um verdadeiro pesadelo. Ele chegou perto da cama e se inclinou sobre o meu rosto. Eu senti naquela hora um medo indescritível, sabe? Era uma coisa primitiva, sabe? Pavor puro, um horror. Eu lembro de sentir alguma coisa sendo inserida dentro do meu ouvido. E aí acabou. Eu estava acordado. Eram oito da manhã e tudo tinha acabado. Eu sofria um lapso de tempo. Sei lá, foram umas quatro, cinco horas. O que aconteceu? Num minuto, ele estava dormindo sozinho em sua casa. E no outro, era uma vítima vulnerável. Eles chegam, te mobilizam e você acorda. Mas aí já te pegaram. É assim. Eles te levam e você some. E ninguém sabe. Ninguém percebe porque está todo mundo dormindo. Ao longo de muitos anos, a organização Hopper estudou quase 6 mil adultos norte-americanos que alegam ter sido abduzidos por alienígenas. Muitos na calada da noite. Os resultados, publicados em 1992, são profundamente perturbadores. Segundo a descrição da pesquisa Hopper, esses pacientes relatam sonhos ou lembranças vagas de salas de cirurgia, luzes brilhantes e seres alienígenas com olhos enormes. Questionários meticulosos, especialmente durante a hipnose, revelaram que esses pacientes têm lembranças específicas de terem sido imobilizados por seres alienígenas indiferentes, que geralmente os retiram de um carro ou de sua casa e os transportam para um óbvio. Os danos físicos vão além do exame superficial da vítima. Um número alarmante de abduzidos descobriu implantes alienígenas sob a pele, inseridos durante cirurgias apavorantes. São objetos metálicos e de tamanho pequeno. Muitas vezes, os abduzidos ignoram a presença do implante, até que um exame de rotina por um problema não relacionado, revelam um objeto estranho dentro de seu corpo. Já foram encontrados implantes em pés, mãos, braços e pernas. Mas, por incrível que pareça, em muitos casos não há cicatrizes físicas marcando onde o objeto foi inserido no corpo. Algumas vítimas permaneceram abordadas durante todo o procedimento e outras têm apenas vagas lembranças do que fizeram a elas. Essas pessoas participaram de um experimento de longo prazo, contra a sua vontade? Qual é a finalidade desses implantes? Os sintomas associados a esses implantes variam de hemorragias nasais e enxaquecas a problemas reprodutivos e episódios constantes de lapsos de tempo. Muitas vítimas são abduzidas várias vezes e obrigadas a participar de experimentos estranhos e dolorosos. O que os extraterrestres pretendem obter com esses procedimentos? O médico norte-americano Roger Lair é um dos poucos especialistas em implantes alienígenas. Suas descobertas surpreenderam o mundo científico. Quanto aos implantes, o maior que eu já removi tinha cerca de um centímetro por um centímetro. Era um objeto em forma de T. Nos 16 casos em que eu realizei a extração desses objetos, não houve nenhum caso com um ponto de entrada visível por onde foram inseridos no corpo. Testes laboratoriais feitos com esses implantes levam a descobertas incríveis. Muitos desses objetos supostamente continham isótopos radioativos compatíveis com fragmentos de meteoritos, levando os especialistas a concluir que esses objetos não são da Terra. Ainda há muitas questões inexplicadas sobre a composição e a origem dos implantes alienígenas. Eles são dispositivos de rastreamento ou servem a um propósito ainda mais sombrio? Muitos ufólogos acreditam que descobrir a finalidade desses implantes pode nos ajudar a entender por que os seres extraterrestres estão interessados em nosso planeta. A seguir, as vítimas das abduções alienígenas poderiam se tornar armas projetadas para dominar a humanidade? Quando algo tem tudo para dar errado O livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, é uma história sobre a invasão da Terra por uma raça de alienígenas de Marte. No final, a salvação da humanidade está em um vírus microscópico. Os marcianos não são imunes ao resfriado comum e a destruição da raça humana é evitada por um simples micro-organismo. Mas o mesmo princípio também pode se aplicar a nós. Os abduzidos voltam para a Terra trazendo mais do que um implante de metal. Se seres alienígenas estão vindo para cá em uma missão de guerra e não de paz, a forma mais fácil e eficiente de atacar poderia ser uma arma biológica. Infectar um abduzido com um vírus não é um processo complexo. As guerras biológicas da Terra acontecem há centenas de anos. Em 1763, um dos primeiros ataques biológicos já documentados aconteceu em Pittsburgh, Pensilvânia. Depois de um conflito entre guerreiros indígenas e tropas britânicas, o Exército enviou um pequeno grupo de emissários com cobertores, como uma sinistra oferenda de paz. Um comerciante local conta em seu diário. Demos a eles dois cobertores e um lenço infectados com varíola. Espero que eles tenham o efeito desejado. A doença se mostrou quase imbatível entre os povos indígenas. Surtos da epidemia de varíola causaram inúmeras mortes. Se os humanos já inocularam uma doença como arma, o que uma civilização alienígena superior poderia usar contra nós? Se uma raça alienígena quisesse enviar algum tipo de agente biológico ou um vírus para o planeta Terra, ela faria isso facilmente. Ela só teria que usar um método de envio e nem precisaria vir ao planeta. Temos pelo menos dois casos documentados, em que um meteorito caiu sobre a superfície da Terra e trouxe com ele algo estranho, como um vírus ou uma bactéria que não podíamos identificar. Muitas doenças que assolaram o mundo parecem ter origem desconhecida. O H1N1, a SARS, a polio, o HIV e a AIDS surgiram subitamente e se espalharam pela Terra, devastando a população. Essas doenças e vírus teriam uma origem comum e alienígena? Esses patógenos não identificados são uma tentativa de introduzir uma doença fatal aqui na Terra. Mas nem sempre isso acontece em segredo. O famoso avistamento de um OVNI testemunhado por milhares pode ter disseminado uma das doenças mais mortais da história moderna. Arquivo Confidencial Fátima, Portugal Há mais de 100 anos houve uma aparição e a crença religiosa de que era a Virgem Maria. A Virgem Maria revelou algumas profecias a três crianças. Essas crianças guardaram o segredo do conteúdo dessas profecias e isso se estendeu até o século XX. Mas segundo uma teoria ufológica, o que aconteceu em Fátima, a imagem avistada em Portugal, não era a Santa Mãe, a Virgem Maria. Essa criatura era um extraterrestre que comunicou as profecias para os governantes daquela época. Segundo relatos de testemunhas, o sol se tornou um caleidoscópio de cores, que mudava de forma no céu. E em várias ocasiões durante o avistamento em massa, enquanto a multidão assistia maravilhada, nuvens se fecharam e despejaram chuvas torrenciais. Durante vários dias, as manchetes dos jornais locais estamparam o milagre de Fátima. Então, em janeiro de 1918, apenas três meses depois do último avistamento em Fátima, o mundo foi infectado por uma das doenças mais mortais da história, a gripe espanhola. Calcula-se que tenha feito 500 milhões de vítimas, dizimando cerca de 5% da população mundial. As chuvas de Fátima seriam um método de transmissão de um vírus extraterrestre mortal para a Terra? A magnitude dos encontros fatais com seres alienígenas pode estar aumentando. Ao bombardear o planeta de uma distância segura com fragmentos de meteoros contendo micro-organismos, um ataque alienígena pode acontecer sem nosso conhecimento. Também pode haver evidências de que a tecnologia alienígena pode controlar o próprio ambiente em que vivemos. Os extraterrestres seriam tão poderosos a ponto de transformar os ecossistemas do nosso planeta em uma arma contra a humanidade? Há muitas evidências de que o nosso mundo está em decadência. Temos estranhos padrões climáticos, alterações polares, então é óbvio que estamos a um passo da destruição total. Seres alienígenas estariam se preparando para destruir a vida no planeta? Os avistamentos de OVNIs costumam acontecer pouco antes da ocorrência de desastres naturais. Os ufólogos alegam que os avistamentos aumentaram nos meses e semanas anteriores ao terremoto e o tsunami de 2011, que levaram a ilha do Japão à beira de um desastre nuclear incontrolável. Esses incidentes revelam um objetivo sombrio para a atividade alienígena na Terra. E será possível sobreviver se até a Mãe Natureza está à mercê do controle extraterrestre? Versão Brasileira Vox Mundi Hoje em um evento especial...